Salve galera, salve você assinante do nosso canal DM Games na área trazendo mais um vídeo. Galera, antes de mais nada eu fiquei um pouco off porque o meu computador havia dado ruim e eu estava esperando chegar algumas peças para consertá-lo. Chegou essas peças, voltei a gravar e estou trazendo para vocês galera, o jogo em blockchain que eu já estava esperando há algum tempo, um jogo nesse formato. Hoje a maioria dos jogos NFT, tirando talvez o Mi 4, poucos jogos ali, talvez o Axie Infinity, eu particularmente não curto a jogabilidade do Axie Infinity, mas tem uma jogabilidade razoável. O Dragonar é muito enjoativo, aquela coisa repetitiva, mas tirando, sei lá, acho que só um Mi 4 nessa leva aí, a maioria dos outros jogos são jogozinhos bem chatos, bem enjoados e tal. E está para chegar o novo jogo que é o League of Incents, que é mais ou menos para quem conhece aí um OBA ou conhece o League of Land, o famoso LOL, nessa estrutura de jogo. Antes de mais nada, se você não conhece o LOL ou o MOBA, deixa eu trazer algumas informações para vocês. São tipos de jogos que são viciantes. Hoje a comunidade desses jogos são gigantesca, né? Sem falar o que o pessoal gasta no jogo com skin, passe de batalha, sem ganhar nada. Então você imagina um jogo nesse estilo, que é viciante, que a galera já gasta dinheiro para comprar skin, para comprar passe, que ainda vai te gerar dinheiro. Bom, essa é a proposta do League of Incents. Eu vou traduzir aqui para a gente. Liga aqui o tradutor para a gente, fica mais fácil. Bom, MOBA a loucura na cadeia dos blocos. Torne seu membro fundador e tal. Bom, vamos falar um pouco desse jogo aqui só para vocês entenderem. O primeiro jogo de MOBA NFT gratuito, isso é importante, tá? Gratuito para jogar, ganhar, para ganhar. Seria jogar, para ganhar e ganhar. No meu caso, né? Vamos aqui ao trailer só para você entender a dinâmica do jogo. Bom, esse é o mapa, né? Você está vendo ali que tem algumas torres, a gente chamava de Nexus, né? No LOL. Bom, esse é o mapa. Esse é o trailer. Você viu ali que apareceu alguns heróis. Isso é importante porque as pessoas estavam aqui questionando, né? São muito parecidos com... Opa, alguém me ligou agora. Agora eu não posso atender ninguém. Estamos gravando. Deixa eu ligar aqui o Não Perturbe. Bom, algumas pessoas viram esse trailer, né? E falaram que aparece com alguns campeões do LOL, né? Uma boneca com arco e flecha. Aí você tem a Ash, né? Sei lá, tem ali a... Uma outra mulher do LOL. Tem um boneco também no MOBA. Só para deixar bem claro. Esses jogos, os bonecos são muito parecidos. Tanto de um jogo quanto do outro. E não existe a chance de processo por conta disso. Vale lembrar que tanto o Dragonário como outros jogos estavam usando um cogumelo que parecia o Todd do Super Mario, entendeu? Então assim, isso aí não é motivo para gerar um processo. Tá? Então isso vale a pena lembrar. Então vamos entender aqui. Para quem não conhece esse tipo de jogo, basicamente você tem um mapa, né? Que é basicamente esse aqui é um mapa. E tá vendo isso aqui? Esses negocinhos vermelhos e azuis são como se fossem as torres, tá vendo? Você tem que ir destruindo essas torres até chegar ali no nexo, que seria mais ou menos a torre principal. Digamos assim, que seria essa aqui. Tá? Eu vou mostrar uma imagem depois e eu vou explicar isso melhor. E o mapa é grande, né? Geralmente você tem ali um no top, né? Um versus um no top. Um versus um no mid, que seria ali um meio. E dois versus dois no bot, ou lá embaixo, né? Como seria? Seria um dois contra dois. E um, uma pessoa na selva. Por isso cinco versus cinco. Então você precisa ter primeiro uma dinâmica. Para quem não jogou LoL, só para vocês entenderem. Você precisa ter uma dinâmica de grupo. Você precisa ter sinergia, ou seja, Um boneco vai acabar ajudando o outro dentro da sua equipe. Então não adianta você escolher bonecos que você goste. Você tem que pensar, às vezes, na sinergia do time, né? E, cara, eu achei bastante legal. É um tipo de jogo viciante. Eu sou viciado em LoL, viciado em MOB e viciado agora em Wide Rift no celular. Então, assim, eu particularmente gosto muito. E aqui vem uma coisa interessante, galera. Por quê? Ó, o NFT não vai ser, pelo que eu estou entendendo aqui, galera, O NFT não vai ser os heróis. Os heróis, você vai começar com heróis gratuitos, né? Você pode até vir comprar heróis, que nem você faz no LoL. Você compra alguns heróis, tá? Mas o que vai ser o NFT aqui? Pelo que me parece, o NFT aqui vai ser as suas skins. E isso eu acho interessante. Por quê, galera? Porque, por exemplo, eu conheço alguns amigos meus que jogam LoL, Que o cara tem pelo menos 120 skins ou mais. Então, assim, o cara gosta de skin. E é legal você ter uma skin, por exemplo, Você pega uma skin desse boneco aqui, Isso aqui vai ser, tipo, uma marreta. E, sabe, vai ficar todo diferenciado. É bem bacana. Não muda nada o poder, Mas a estética do boneco eu acho bem legal. Então, qual é o princípio, né? Aqui, a ideia do jogo. É as skins serem NFTs. E o que você vai poder fazer? Você vai poder comprar as skins, né? Que são NFTs. Vou deixar elas guardadas. E elas podem ser valorizadas, tá? Você vai poder vender, ó. Troque e venda a skin de heróis e combines Para obter recompensas. Então, você vai poder comprar a skin e vender. Isso aqui eu achei muito legal. Por exemplo, você às vezes compra 5, 6, 10 skins. Mas você não está usando aquelas skins. Você gostou mais de uma e só usa aquela. Você pode fazer staking da sua skin. E a sua skin gerar ali algum lucro. E, óbvio, né? Jogar o jogo, né? Loot no reino antigo gratuitamente. E ganhe Loa. Loa é a moeda do jogo. Está vendo aqui, ó. Loa token. É a moeda do jogo. Seria Loa. Né? Um trocadilho aí para o LoL? Será? Não sei. Enfim. Bom, esse aqui é o mapa. Só para a gente entender como é que funciona essa dinâmica. Tá? Geralmente, tá, galera? Geralmente. Como funciona essa dinâmica? Então, você está vendo aqui que tem o nexo principal aqui. E eu vou usar nexo porque é o que a gente fala no LoL, tá? E o outro nexo aqui principal. Você tem três torres aqui e três torres aqui. E assim todo o mapa, beleza? Então, como eu havia falado. Você tem o top, que seria aqui. 1 vs 1. Você teria o mid, que é aqui. 1 vs 1. E você teria o bot, que seria aqui. Que seria 2 vs 2, né? Um ADC, né? Que seria um atirador e um suporte. Isso falando a nível de LoL, tá, galera? Beleza? E você tem o cara que vai farmar aqui na jungle, né? Que seria a selva. E aqui é a mesma coisa no outro time, tá? Então, basicamente, pra quem jogou LoL, pra quem jogou MOBA, tá bem por dentro. Se você ainda não jogou, sugiro você baixar no seu celular o Wide Rift. Que basicamente esse jogo deve vir pra mobile. Então, é pra vocês entenderem melhor como funciona a dinâmica do jogo. Vai ser bem legal. Tá bom? Então, esse é o mapa. Eu achei bem legal. Bem parecido, bem assim, por jogos MOBAs. Bem tradicionais, tá? E aí você tem os heróis, ó. Esse herói aqui, como eu falei, isso aqui o pessoal tava falando que tava lembrando o Urugot. Essa aqui nem se fala. Parece a Ary, galera. Pra quem não conhece, a Ary do LoL é essa aqui, ó. Você vai ver que é bem parecida com a Ary. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a Ary do LoL. É uma raposinha, tá vendo, ó? Nossa, essa aqui ficou horrível, tá vendo, ó? E você vai ver que é bem parecido, tá, galera? Então, assim, isso aqui é uma espécie da Ary, né? Digamos assim. E você tem esse cara aqui que é uma mistura de set com... Não, gente, sem comparação. Não vou comparar com o LoL, gente. Mas é difícil não comparar. Mas, enfim. Então, você tem, a princípio, esses três bonecos. Esses três heróis, digamos assim. Devem ter mais heróis. Provavelmente, eles devem lançar aí um pack contendo mais heróis. Então, provavelmente, o pack deles deve ser uma questão de heróis a mais, né? Ah, Diego, vai ter vantagens? A única vantagem que talvez vai ter é que, tipo assim, você não vai ficar preso a esses. Você vai ter mais uma variedade pra você montar o seu estilo de jogo. Porém, eles não vão ser tão fortes assim. Acredito que, geralmente, esses jogos assim, eles têm de ser equilibrados aos bonecos, tá? Até porque um não pode ser mais forte do que o outro. Senão, não faz sentido. Todo mundo vai querer pegar aquele boneco ou todo mundo vai banir aquele boneco, tá ok? Bom, aqui é a moeda do jogo. É a LoA, né? Que seria o token. Então, vamos ler aqui. A espiritualidade da nossa economia, além da jogabilidade dos tokens e dos jogos NFT, são os recursos mais importantes de um jogo blockchain. O uso dos tokens determina como a economia do jogo se desenvolverá. Os jogadores poderão alcançar uma experiência gratuita pela participação. Participa de uma variedade de eventos especiais, incluindo torneios, rifas, jogos de azar e sorteios, potencialmente ganhando recompensas muito maiores. LoA Stake. Use o seu token LoA para ganhar mais dinheiro. Veja o valor aumentando à medida que seu LoA inevitavelmente conquista o mercado de jogos NFT. Pagamento no jogo. Use o token LoA para fazer compras no jogo. Ganhar novos heróis e skins. O acesso a eventos especiais. Isso aqui, galera, eu achei... Isso aqui é o segredo para esse jogo dar certo. Por quê? Porque você vai comprar as skins do jogo com a moeda. E você vai comprar os heróis dos jogos com a moeda. Então, assim... A tendência é a moeda sempre estar sendo usada. Isso aqui eu achei muito inteligente porque, como eu falei, nesses tipos de jogos MOBA, a galera compra muito skin. A galera quer ter uma variedade de heróis para você poder montar uma variedade de táticas contra inimigos. E isso é importante. Você vai fazer a compra com a moeda do jogo. Então, ela vai estar sempre circulando, tá? Governança. A League of Ancities foi projetada para ter uma economia impulsionada pelo jogador em que o crescimento da economia depende da nossa base de jogadores ganhar, gastar, apostar tokens LOAS. Aqui é o roteiro, né? A ideia, quando que foi formada, a equipe, a lógica do game de movimento, mídias sociais, trailer do vídeo, pré-marketing, fundos. E aí estamos aqui nessa fase de website. DM, para quando que é esse jogo? Galera, está um pouco longe. Porém, eu estou trazendo aqui como qualquer outro jogo que eu falo para vocês. Não é dica de investimento. É apenas para vocês ficarem de olho. É um tipo de jogo que eu gosto muito até. Passava horas jogando LOL. Como passo horas, às vezes, jogando Wide Wift no meu celular. Então, assim, nas minhas horas vagas, eu jogo Wide Wift. Então, assim, é um jogo que vicia. É um jogo que é uma comunidade grande, que a galera já gosta. E é um jogo que vai gerar dinheiro. Então, assim, galera, é muito interessante. Beleza? Bom, aqui está a programação, né? A lista privada, o White Paper, o NFT à venda, pré-venda do NFT, smart contrato, o token gerando os eventos. Aí vai ser listado na cliente, na marketplace, em central da lista. Aí, em 2022, daí entre janeiro, fevereiro e março, marketplace beta teste. E o marketplace, o launch, que é o final. Beleza? Ali, entre março, abril, junho, maio, seria o Loa Farm, NFT Stacon e o Fuso. E o jogo, galera, só está previsto lá para o Q4. Seria aqui, ó. Não, aqui, ó. Android Play Store Publish. Na verdade, ele vai lançar aqui no Q3. Ele já deve lançar o jogo, ó. Beta Game Launch. Então, aqui no Q3, isso aqui vai acontecer mais ou menos em junho, entre junho a agosto, setembro, por aí. Beleza, galera? E aí, vem as outras coisas. Passa de batalha, que geralmente esses jogos tem. Live Streaming, integrante Facebook e YouTube, entre outras coisas. Achei muito bacana. É um jogo para a gente ficar de olho. É um jogo para a gente, né, ficar aí acompanhando todas as novidades. Se você gosta desse tipo de jogo, galera. Cara, eu pretendo demais entrar nesse jogo, porque é um jogo que eu gosto de jogar. Ganhar dinheiro jogando um jogo que você gosta é maravilhoso. Então, tá aí mais uma dica, né, para a gente ficar de olho. Lembrando que não é uma dica de investimento. Cada um faz a sua avaliação. Cada um puxa as informações que você tiver. E você vai dizer se você realmente vai querer ou não, né, entrar nesse jogo. Beleza? Bom, mais um vídeo no canal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui, galera.